E aí, pessoas! Tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Gente, está começando mais um vídeo novo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje é vídeo de resenha. Vou resenhar pra vocês, galera, esse shampoo aqui. Vou mostrar pra vocês mais de perto o shampoo que eu vou resenhar pra vocês. É esse shampoo aqui, ó. Seda Quera Force. É esse shampoo aqui da Seda Quera Force. Vou resenhar pra vocês. Vou falar pra vocês, gente, se esse shampoo aqui é bom ou não. E é isso. Se vocês estão curiosos pra saber se esse shampoo é bom ou não, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Gente, ó, vou mostrar pra vocês a embalagem desse shampoo, gente. A embalagem desse shampoo é assim, ó. É toda marrom, tá? E é isso, gente. Se eu não me engano, acho que tem o condicionador Quera Force e o creme pra pentear também. Eu acho que tem a linha completa, se eu não me engano. Se eu tiver errado, deixa aí nos comentários pra mim saber, tá? E é isso. Bora lá começar o vídeo, pessoas. Gente, esse shampoo fala que é pra cabelos crespos, né? Aqui, ó. Shampoo cabelos crespos, ultra hidratados e poderosos. É um shampoo, pessoas, que tem 325ml. Tá aqui, ó. Gente, ele tá falando aqui na frente que é uma coisa muito engraçada. Que ele fala assim, não é muito engraçada, mas é uma coisa que eu não percebo no meu cabelo. Que ele fala aqui, que ele dá efeito fitagem. Né? Na hora que você tá lá lavando o cabelo, aí vai falar que dá efeito fitagem. Gente, eu não percebi isso, que ele dá efeito fitagem. Eu não sei o porquê eles colocaram isso na embalagem, mas enfim. E é isso, pessoas, ó. Aí aqui em cima, pessoas, ele tá falando aqui, ó. Eu amo cachos, né? Um coração, eu amo cachos, né? E é isso, pessoas. É um shampoo pra cachos, né? Que ele tá falando aqui, então é um shampoo pra cachos. Gente, e agora eu vou ler aqui atrás pra vocês o que ele tá falando aqui e o que ele promete, tá bom, gente? Bora lá. Aqui, ó. Quero Force, co-criado com Mauro Freire de São Paulo. Expert em cabelo brasileiro para que você tenha seu cabelo sempre jogando do seu lado. Poderosa por natureza. Essa fórmula exclusiva, com fitagem complexa, aqui, ó. Proporciona uma ultra hidratação aos fios. Ajudando a restaurar sua flexibilidade e força natural. Assim, prepara os cabelos para uma super definição durante o dia todo. Todos os dias. Modo de uso. Pronto. Aplique na mão. Aplique direto no cabelo. Massageie suavemente. Depois enxágue. E é isso, gente. Esse shampoo só fala simplesmente isso, tá bom? E agora, pessoas, agora eu vou falar pra vocês o que eu achei da fragrância do produto. O que eu achei do cheiro do shampoo. Gente, ele tem muito cheiro do creme de pentear. Sério, ele tem muito cheiro do creme de pentear, o creme de parapentear, que era Force. Gente, o cheiro dele é idêntico do creme de parapentear, né? Esse é da linha, acho que com certeza que é da linha. Nossa, gente. Gente, ele tem um cheiro de seda. Sério. Ele tem um cheiro de seda real. Tem um cheiro bem famoso de seda. E é isso. Gente, a consistência dele, ó. É assim, tá, gente? É uma consistência de shampoo, tá? Uma consistência levinha, ó. Ó, tá vendo? Ó, a consistência do shampoo é essa, ó. Tá vendo? Gente, o cheiro desse shampoo é muito bom. Gosto muito do que cheiro, realmente. O cheiro dele, gente, é muito gostoso. Gente, ó. Nossa, gente. O cheiro dele é muito bom. Sério. O cheiro dele é muito bom. Gostei demais o cheiro do shampoo. Gostei demais, gente. Gente, e agora chegou a hora da sinceridade aqui nesse vídeo aqui com vocês. Gente, esse shampoo resseca o cabelo. Gente, pelo menos o meu cabelo, né? Se eu tô falando do meu cabelo, pelo menos o meu, olha. Gente, o meu cabelo não ressecou quando eu apliquei esse shampoo no meu cabelo. Não ressecou. Se não era pra ressecar, então não ressecou, né, gente? Gente, esse shampoo não ressecou. Eu sempre lavo meu cabelo, pessoas, duas vezes com shampoo. Porque eu gosto, pessoas, de sentir o meu cabelo bem lavado, né? Por isso que eu lavo meu cabelo duas vezes com shampoo. Então, pessoas, esse shampoo não ressecou meu cabelo. E é isso, pessoas. Ele não ressecou meu cabelo, entendeu? É um shampoo bom. É um shampoo, pessoas, que vale a pena. Então, pessoas, pra vocês que tem cabelo crespo, cacheado, enfim. Pra você que tem cabelo natural. Se vocês querem comprar esse shampoo pra comprar, pra testar. Vocês podem ficar à vontade pra comprar. Porque, pessoas, é um shampoo muito bom, muito bacana. Não tô sendo pago por esse vídeo. Eu queria estar sendo pago pela seda fazendo esse vídeo? Queria. Quem não queria, né, gente? Mas, enfim. Mas, é um shampoo muito bom. Gente, eu amo os produtos da seda. Eu amo. Mesmo eu amando pessoas. Eu vou falar aqui a verdade pra vocês. Porque não tem como mentir. Se a seda pagaria esse vídeo aqui pra mim, né? Com a parceria. Eu falaria a verdade do mesmo jeito, gente. Então, não precisa ficar mentindo aqui pra vocês, né? Falando aqui, nossa, mil maravilhas. Aí, quando eu desligo a câmera aqui, fala que é outra coisa. Não, gente. A gente não precisa disso. Eu gosto de ficar falando aqui na sinceridade aqui com vocês. Então, pessoas, é um shampoo muito bom, muito bacana. É um shampoo muito bom pra cabelo crespo e cacheado. Então, pra você que tem cabelo liso, se vocês querem testar, pode ficar à vontade. É, porque tem bastante gente que tem cabelo liso que me assistem. Que eu sei, né? Porque eu vejo. E é isso, gente. Comprem que eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Gente, o shampoo já tá quase acabando. O shampoo tá aqui, mais ou menos. Eu usei ele, pessoal, na minha última lavagem. E esse shampoo, gente, tá aqui na minha casa já faz um mês. Se eu não me engano, eu comprei ele... Eu ia falar o ano passado. Gente, se eu não me engano, eu comprei esse shampoo, acho que foi mês passado. Mas ele já tá... Gente, esse shampoo já tá um mês aqui na minha casa, tá bom? E é um shampoo muito bom, muito bacana. E se vocês querem comprar pra testar, pode ficar à vontade. E é isso, pessoas. Eu não tenho mais nada pra falar pra vocês sobre esse shampoo. E ele não ressecou meu cabelo. Gente, eu quero falar do brilho. O brilho, gente. Eu tava quase esquecendo de falar pra vocês o que eu achei do brilho, né? Gente, um brilho que esse shampoo dá no cabelo. Gente, é uns brilhinhos bem bonitos, cara. É um brilho muito bonito, muito bacana. Esse shampoo, gente, dá um brilho no cabelo muito bom. E esse shampoo, pessoas, eu acho que ele não tem óleo. Tem aqui a composição do shampoo, mas, gente, eu não sei ler composição. Né? Porque tem aquelas letras todas estranhas. Eu não sei ler composição. Mas eu acho que ele tem algum óleo. Ou se tem, pessoas, eu não sei. Mas é um shampoo muito bom, muito bacana pra vocês comprarem. Então comprem que eu tenho certeza que vocês irão gostar muito desse shampoo, tá bom? Gente, comenta aqui embaixo, me falem aqui nos comentários, se por acaso vocês já usaram esse shampoo no cabelo de vocês. E também falem aqui nos comentários, pessoas, se esse shampoo ressecou o cabelo de vocês. Se se ressecou, se deu brilho. Me falem aqui nos comentários. E se esse shampoo deu um resultado bacana no cabelo de vocês. Se vocês gostam desse shampoo ou não. Se vocês gostam, se odeiam. Gente, vamos trocar experiências aqui nos comentários. Então deixem muitos comentários aqui nesse vídeo. Comentem no vídeo pra me saber o que vocês acharam. Que eu amo receber os comentários de vocês. Como eu já disse nos vídeos anteriores aqui do canal. Então comentem pra me saber o que vocês acharam desse produto no cabelo de vocês, tá bom? E é isso, pessoas! Gostaram da resenha, gente? Eu simplesmente amei gravar esse vídeo aqui pra vocês. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês a procurar algum shampoo pro seu cabelo. Pra vocês comprarem um shampoo diferente aí que você nunca usou na sua vida, né? Porque tem muita gente que não usa seda e usa shampoo de outra marca, né? Gente, vamos testar. E se você nunca usou, gente, vocês tem que comprar pra testar. Porque tem muita gente que fala assim, Nossa, eu nunca usei e já não gosto. Gente, como assim? Gente, vocês tem que comprar pra testar. Pra vocês realmente pegarem a visão. Pra vocês entenderem. Pra você ver se deu um resultado bacana no cabelo de vocês. Porque não adianta falar assim, Nossa, eu nunca usei. Mas eu tenho certeza que não vai dar um resultado bacana. Gente, eu sou assim. Com vários produtos novos. Que as marcas lançam os produtos. Eu fico pensando assim, Será que vai dar um resultado bacana no meu cabelo? Acho que eu nunca vou usar esse produto. Aí, quando dá um resultado bacana, Nossa, esse produto, gente, vai calar sua boca. Então, assim. Então, compra e testem pra ver se vai dar um resultado bacana no cabelo de vocês. Eu sempre falo pra vocês comprar os produtos, né? Porque eu estou aqui influenciando a vocês comprar produtos pra vocês. Pra, né? Pra seus cabelos ficarem maravilhosos. Não sair na rua com o cabelo ressecado, né? Ficar com o cabelo maravilhoso. Né, amiguinhos? E é isso. Gente, se vocês gostaram do vídeo, curte o vídeo pra mim. Deixa um likeão aí pra mim no vídeo, queridos. Gente, deixa o like aí, entendeu? Deixa o like, comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal, clicando no botão vermelho. Inscrever-se. Ativem o sininho. Me sigam nas minhas redes sociais. Que é arroba wesleinsantanaoficial. Vai estar aparecendo aí na tela pra vocês me seguirem, tá bom? Que é muito importante. E as outras redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo. Tá bom, gente? Gente, meu cabelo tá maravilhoso, né? Tá com brilho. Tá maravilhoso meu cabelo, né? Ih, tá maravilhoso. Gente, qual produto que eu usei? Não sei, gente. Confiram, assistam os vídeos aí do canal que vocês irão saber qual produto que eu usei aqui. Mas, enfim, gente, eu tô ficando por aqui. Um super beijo para vocês. E até os próximos vídeos. Até o próximo vídeo de resenha, gente. E aí, gente, é o seguinte. Deixem aqui nos comentários também quais produtos que vocês querem que eu vou atrás pra me comprar na loja de cosméticos. Me fale aqui nos comentários quais produtos que vocês querem que eu traga aqui de resenha aqui pro canal. Fala assim, ó. Digita assim, Wesley. Vai atrás desse produto. Eu quero saber a sua opinião. Então, me fale aqui nos comentários. Algum de vocês já comentaram alguns produtos? Mas, gente, fica um pouco difícil, né? Porque falta o que? Muito pra comprar. Mas, ao decorrer do tempo, eu vou comprando e achando os produtos pra trazer aos poucos aqui pro canal. Tá bom? Então, aguardem que tá vindo muito conteúdo bacana aqui no canal. E é isso, gente. Eu tô ficando por aqui. Um outro beijo pra vocês, ó. Um beijo. Um beijo. E até os próximos vídeos. Tchau, gente. Tchau.